Olá minha gente, bom dia pessoal, bom dia senhor. É quarta-feira, faca na caveira, dia 14, novembro 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora senhor, ao vivo senhor aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Obrigado, bom dia a você aí no interior do estado, obrigado também você aqui na capital, comunidade, bom dia comunidade, pessoal das vans, bom dia, bom dia o pessoal do Uber, é lotação, o pessoal dos taxistas também, bom dia e bom trabalho, viu meus irmãos. Pessoal do Comércio Informal, daqui a pouquinho é hora de montar a barraca e vamos que vamos. Bom dia, são 6h01, são 6h01 senhora dona de casa, perca a hora viu dona, a senhora que tem a responsabilidade de acordar todo mundo, botar o pessoal para ir para o trabalho, quem vai para a escola vai, menino não pode ficar de mimimi, não é mesmo dona, isso, hoje tem aula, bom dia, bom dia gente, bom dia, daqui a pouquinho os números das redes sociais, você vai poder interagir conosco nesta manhã de quarta-feira. E você vai ver no programa de hoje, a polícia prende três dos envolvidos no assalto ao colégio Lara Ribas, esse assalto que aconteceu no último dia 5, ali na avenida principal do Santo Antônio, os bandidos agiram com muita violência e levaram, fizeram uma, um raspa lá no, 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 no celular dos alunos e dos professores lá da escola. Imagine o senhor, que esse grupo é todo dali do Tibiri, da área da zona rural, eles atravessaram, ó, vieram de lá da zona rural, eita território sem ler, essa região da zona rural, vieram de lá, atravessaram da zona rural e vieram roubar aqui na área do nono batalhão. A polícia prendeu o perna, inclusive é esse que foi reconhecido pela gizma, que apareceu lá na escola com uma arma longa e era o mais violento, esse perna aí. E ainda faltam dois, o Luquinha, ó Luquinha, a polícia vai te pegar, doido, e também o Menopê, que também são de lá, da comunidade lá do Tibiri, entendeu? Tem que dar uma resposta aí, e o pessoal do, essa prisão aí foi feita pelo pessoal do nono, eles saíram daqui, os caras vieram roubar aqui na área deles, eles foram lá na área dos outros, pegar os caras pra prender. Assim que é, assim que é, muito bom. O pessoal do DI e o pessoal também do, é, GSA do nono batalhão. E ainda você vai ver, olha, região central da capital, limpador de carro, esse rapaz ele ficava bem ali naquele semáforo, ali no cruzamento da Cajazeira, com a Avenida Guaxenduba, bem ali em frente ao Corpo de Bombeiro, no Parque do Bom Menino. Ele tava lá sempre molhando o vidro dos carros lá, limpando para a brisa. Ele tinha, ele tinha epilepsia, ele deu um ataque de epilepsia e por azar ele caiu bem embaixo do pneu do ônibus. Isso, uma tragédia, uma fatalidade. Infelizmente, ele era bem conhecido lá, todo dia ele tava lá. Ele botava várias garrafas cheias d'água e ficava lá o dia todo, ganhando uma moedinha, um troquinho. E acabou, acabou morrendo. E ainda você vai ver também, na Baixada Maranhense, polícia procura por seis detentos que acabaram conseguindo fugir lá da unidade ressocializada, da unidade de presos, lá de Cururupu. Meu Deus, fugiram lá de Cururupu. A propósito ainda não pegaram todos aqueles que fugiram daqui da menina Rodrigues, na semana passada. Você tá lembrado, não tá? Pois é. Ainda não pegaram todo mundo, não. Viu? Eles que estavam fazendo tratamento aí e saíram aí vazados, depois de pular o muro. E ainda, a polícia divulga o retrato falado dos dois suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito, Ivanildo Paiva, lá de Davinópolis. Esses retratos, são duas pessoas. Esses retratos foram feitos baseados em informações dadas pelo caseiro, que viu os caras lá no dia, no sábado, quando o prefeito sumiu, pedindo informações sobre a fazenda e sobre a vítima. Também num posto de gasolina, do segurança, que é fundamental, importante, esse segurança, que também teria visualizado, teria tido contato com esses caras aí, né? E que tiraram a vida do Ivanildo Paiva. Foi sepultado ontem, lá em Imperatriz, numa grande comoção, e recebeu as últimas homenagens do prefeito lá de Davinópolis, que sumiu no sábado e domingo foi encontrado morto em um matagal. Foi sepultado, ele tem uma tragédia na família do prefeito lá de Davinópolis, ele foi sepultado no mesmo túmulo do filho dele, o Ivanildo Barbosa Júnior, que também foi sequestrado e morto por policiais militares naquela época, isso em 2008. E ainda você vai ver, assalto na clínica, no bairro de Fátima, termina em tiroteio, um policial foi baleado. Meu Deus, esses caras estão loucos. Agora quando chega esse período, eles ficam doidos para dar presente, para arrumar o papai noel, e aí eles ficam desesperados, ficam asilados, assaltando tudo. Entendeu? O policial estava lá na clínica, eles chegaram lá e foram mandando bala. Felizmente, nada grave, o tiro pegou no pé e o outro pegou de raspão no joelho do policial, policial militar. Entendeu? Vou mostrar essas imagens aí, para vocês ajudarem a identificar. Eles já chegaram, já foram atirando. Porque as pessoas, tem a recepção lá, as pessoas ficam aguardando por hora de chegada e tal. E aí as pessoas, quando viram aquela cachopa de ladrão entrando, quem que não vai correr? Quem que não vai correr? E aí eles não correm ninguém aí. Sapecaram bala nas pessoas. Rapaz. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, são 6 e 7. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia mais uma vez, senhora dona de casa. Bom dia. Você já pode ligar, mandar o WhatsApp. E lá também, bom dia pessoal aí no YouTube, o pessoal das redes sociais também. Bom dia. Bom dia. Olha, pode mandar, você pode mandar o WhatsApp. 991-664-163. Vamos combinar, não é? É que é fácil aí para você mandar. Não tiver nada para reclamar, você pode mandar um salve para geral. 991-664-163. Entendeu? E você também pode ligar, não é? No 321-430-14. Fala direto com a Drika, a Drieta, lá. Sempre prestativa e atenta. Entendeu? 321-430-14. E também você pode ir lá. Quer sair de casa muito bem informado, sabendo tudo? Ora, ora. Vai lá no nosso portal de notícias. Z610.com.br Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Lá você encontra tudo. E pode mandar um e-mail também, se você preferir. B2-SLZ Arroba Sistema Difusora Ponto Com Fechou? Fechou? E pode também dar uma olhada lá no blog. Silvan Alves. Bandeira doce, acha lá. Inclusive vai ver lá a caricatura, a faceta desses aí que assaltaram o colégio, assaltaram a escola. E você nem sabe que a polícia descobriu. A moça que eles roubaram o carro, que eles usaram um coça-hatch para assaltar o colégio. Você nem sabe. A polícia descobriu que no dia do assalto ela estava trancada na mala do carro. Esse cara, esse cara matava a mulher. A mulher tem um negócio lá. E aí fica sufocada, presa na mala do carro. Numa perseguição, a polícia atira e pega na pessoa que está presa. Quem vai saber que a pessoa está presa, trancada na mala? Há um monte de cerca velha. A mulher estava durante o assaltado todo dia, trancada na mala do carro. Eles levaram a mulher como refém. É. Vamos logo falar sobre isso. Exatamente. Vamos falar logo sobre isso aí. Olha, policiais do DI E também do GSA, grupo de serviço. Esses meninos são bons de serviço aí, esses caras aí. Do GSA do 9º Batalhão. Eles foram lá na Avenida do Matadouro, ó. Avenida do Matadouro, lá no Tibiri. E acabaram conseguindo prender. De acordo com a coluna Edilene, os policiais vinham trabalhando desde o dia 5º. Quando houve essa invasão na escola Lara Ribas, no período da tarde, lá no bairro Santo Antônio. Eles invadiram a escola estadual, da rede estadual de ensino Lara Ribas. Foi agora, no começo do mês. Aí a polícia fez o levantamento, conseguiu identificar esses indivíduos e prendeu. Ontem, o Gledson Silva, que é o Perna, tem 19 anos. O Dervison Gomes Rabeli, que é o Xilope, tem 24 anos. E ainda o senhor Igor Torquato Souza, mais conhecido como cantor. Está na profissão errada, o senhor cantor. Agora vai cantar na cadeia. Olha, com eles a polícia apreendeu. Aparelho de telefone celular, que era dos alunos, dos professores, que eles levaram. E ainda a televisão da escola. Uma Panasonic, 42 polegadas. Ainda com o tombo da Secretaria de Estado da Educação, que eles tinham levado lá da escola, o aparelho de TV. Entendeu? Eles teriam levado ainda cerca de dois mil reais, que era de uma professora. Coitada, professora. Esse aí nem tuiuiu. Os dois mil reais que eles levaram da professora, uma professora. Coitada, tinha feito um empréstimo. Meu Deus. Eles levaram. E o carro que eles utilizaram no dia do assalto, eles tinham roubado o carro, um Corsa Hatch. E a proprietária do carro estava com eles, trancada na mala do veículo. A polícia ainda estava à procura de levar lá para a delegacia. Isso aí foi a PM que prendeu. Levou lá para a delegacia de furtos e roubos, onde eles foram apresentados. O trio foi preso na região do Tibiri, na zona rural de São Luís. Gleidson Silva Medeiros, Vulgo Perna e Dervison Gomes Rabelo, mais conhecido como Xilope, foram reconhecidos pelas vítimas no caso do assalto da escola Lara Ribas, que ocorreu no início da semana passada aqui na capital. Dois desses indivíduos foram identificados, reconhecidos pelas vítimas e também confessaram ter participado diretamente desse crime que ocorreu na escola. O terceiro homem, conduzido aqui para a delegacia de roubos e furtos, é suspeito de ser o receptador do material roubado, como a televisão que pertence à escola Lara Ribas e também os aparelhos celulares de alunos e professores. Era Igor Torquato Souza, Vulgo Cantor, que estava com a TV e com os três aparelhos celulares recuperados. As prisões foram realizadas por homens do 9º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do Serviço de Inteligência da PM. O Lucas Souza Teixeira, Vulgo Luquinha, nós ainda não conseguimos localizar. Já sabemos onde ele mora, mas ele não estava na casa. E eles também disseram que teria o quarto, que seria o Pereira, Vulgo Menor P. Nós estamos ainda no intuito de localizar esses dois assaltantes que participaram para também recuperar as duas armas, para que eles não cometam mais esse assalto com essas duas armas. Todos três já foram ouvidos pela Polícia Civil. O assalto à escola Lara Ribas, no bairro do Santo Antônio, ocorreu na segunda-feira da semana passada. Além de uma televisão e aparelhos celulares, os criminosos ainda levaram cerca de R$ 2 mil de uma professora. O dinheiro ainda não foi recuperado. Pois é, esse dinheiro aí já é, foi fritado, fritado tudo. O dinheiro da professora, né? E falta agora o senhor Menor P e o Luquinha. Era muito ladrão, entendeu? Além do receptador que ele se cantou aí, que foi quem comprou os objetos. E outra coisa, ainda estariam com esses dois, estão foragidos, uma parte dos objetos que foram roubados, a parte do celular dos meninos. Meninos porque a maioria são adolescentes lá da escola Lara Ribas, entendeu? E também as armas, as armas que não foram encontradas. Tinha até uma arma longa, que aparece na mão do seu perna, que era o mais violento, que ameaçava toda hora atirar nas pessoas lá. Que o menino disse pra ele, disse assim, Ei, isso aí não é uma pegadinha, senhor moço? Tá me tirando, doido? Já tirou a arma na cabeça do menino. Veja aí. E vários outros assaltos que ele deve ter praticado por aí, porque os caras não vêm lá da zona rural, de graça pra cá não. Eles já vinham fazendo assalto, vinham de lá direto. Entendeu? Vinha de lá direto pra meter esse assalto aqui. E quantas vezes nós já levaram gente sequestrada aqui? Te lembra do empresário que capotaram a L200 dele? Quem vai ali pra zona rural, que nunca desvendaram isso aí? Eles dizem que esse cara tem levado. É aquele homem lá que pulou do carro, ele dele só. Pulou do carro e eles capotaram o carro. Quem sabe? Tem muita história esses caras. Tem muita história. Não é de hoje. Faz tempo que eles estão botando rato pra subir em garrafa. Porque é pra ali, ó. É território sem lei. Os caras vão e voltam e não tem nada. Não acontece nada. São seis e quinze agora. São seis e quinze. Cadê aquele coronel do WhatsApp, rapaz? Esse aí é da área dele. Ele tinha que prender esses caras aí. Fazer coisa lá, dirigência, blitz, não sei o que, barreira. Pra evitar que esse cara tá vindo roubar na área dos outros aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tem novidade no presão da Claro. Tem novidade no presão da Claro. Lá você já sabe, senhora. Você já sabe, minha dona. Você pode pagar por dia ou por semana. É isso mesmo. Usou um dia. Pagou só um real e noventa e nove centavos. Aí fala, ilimitado de Claro pra Claro. E mais dez minutos pra você conversar com outras operadoras também. É ficha. É isso mesmo. Olha. E ainda tem, sabe o que mais? Cem mega. Pra você navegar com o WhatsApp à vontade. Naquela velocidade varada. Quatro ponto cinco G. Essa, gente. É até dez vezes mais rápido que as outras. É. A senhora prefere usar a semana toda, é? É. Então, é só nove reais e noventa e nove centavos. Com ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Dois gigas de internet. E mais. O WhatsApp à vontade. Essa oferta, senhora, vale até repetir. Entendeu? Come here, please. É assim, ó. Usou um dia. Pagou só um real e noventa e nove centavos. Não usou, mãe. Não tá devendo nada. Prefere falar a semana toda, é isso? Então é só nove reais e noventa e nove centavos. É você quem vai dizer. A Claro deixa você muito bem à vontade pra você escolher. É isso aí, gente. Presão, claro. Você escolhe falar e navegar muito. Por dia ou por semana. Você tá esperando o que mesmo, hein? Troque hoje mesmo esse seu chip. Põe o Presão da Claro nesse seu celular e mande me avisar. Que nessa relação de confiança nós não podemos, né? Ficar sem saber o que o outro tá fazendo. Exatamente. Põe o Presão da Claro e mande me avisar. É isso. E aí, ó. Tá dentro? Então vem fazer a dancinha. Vai, malandra. O Presão da Claro não para. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Por apenas um e noventa e nove. Você fala ilimitado, navega muito e tem mensagens de WhatsApp à vontade. Ou nove noventa e nove por semana para falar ilimitado, navegar ainda mais e ter chamadas de voz e vídeo de WhatsApp sem gastar sua internet. Presão nesse celular. E aí, tá dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Então você já sabe, não é? Então você já sabe. Falar e navegar muito, não é? Naquela velocidade varada, 4.5G. E outra coisa. Pode pagar por dia ou por semana. Se você preferir por dia, é só um real e noventa e nove centavos. Se quiser a semana toda, é nove reais e noventa e nove centavos. Saiba mais, senhora. Saiba mais, senhor. Em claro.com.br barra presão claro. Você merece o novo. É isso mesmo. É isso mesmo. São seis e dezoito, gente. São seis e dezoito, pessoal. Seis e dezoito minhas comunidades. Seis e dezoito. Doutro, motorista da Plime Plus. Bom dia. Bom dia, Marília Martins também. Nossa colega lá do Angelim. Bom dia. O Doutro tá de serviço hoje na Plime Plus. Também manda um salve pra Andréia lá da Orquídea. E o pai dela, o senhor Ricardo. Família toda. Tunico. Lá da Madeireira Mendes, no Jardim Tropical. Olá, Tunico. Tudo beleza. O sargento Hebert e o pessoal da Brigada. De incêndio do Corpo de Bombeiros. Décima sexta companhia. Sargento Hebert e sargento Barros. Ali do Porto do Itaqui também. Atividade, viu, pessoal? Bom dia e bom trabalho. Gilmara. Lá da Vila e Vassaldanha também. Bom dia. E o pessoal lá em Itatuaba. O Joaquim. Lá em Itatuaba. Icatu. Bom dia. João Pedro. E Júnior Souza do São Francisco. Bom dia também pra vocês aí. O homem é identificado como Sinésio de Jesus Magalhães. Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. É o limpador de para-brisa ali que ficava ali. Lá no semáforo, ali em frente ao Corpo de Bombeiros. Próximo do Parque do Bom Menino. Ele passou mal. Ele tinha epilepsia. Teve um ataque fulminante e caiu. Bem na hora que o ônibus ia passando. Uma fatalidade. Acabou sendo atropelado. Aqui na região central da cidade. Segundo a família, ele já tinha esses problemas aí. Problemas de saúde. Mas ele tinha que ganhar o dinheiro. E ele ficava lá. Ali no semáforo. Molhando para a vida do carro. Ganhando uma moedinha. Ganhando outra. Melhor do que estar roubando. Estava trabalhando. Isso é que é uma tristeza. O cara está trabalhando, ganhando um dinheirinho dele lá. Honestamente, acontece uma fatalidade dessa aí. Acompanhe. Está na lente. A vítima é um homem que trabalhava como limpador de para-brisa nesse cruzamento. Bem próximo ao Parque do Bom Menino. Segundo informações de testemunhas, Sinésio de Jesus Magalhães teria passado mal. E ao cair, acabou sendo atropelado por este ônibus que faz a linha com a traque rodoviária. Todos os dias dessa crise epiléptica. Ontem mesmo o carro freou bem em cima dele. Entendeu? Foi. E hoje ele não teve a mesma sorte. Creio que ele caiu na lateral do ônibus. Mas eu não sei se ele caiu na frente. Porque se fosse na frente os caras paravam. Dava um jeito de parar. Mas era comum ele ter essas crises? É comum. Sempre, sempre. Quase todos os dias. Abalados, familiares da vítima estiveram no local do acidente. Dona Josélia, irmã de Sinésio, confirmou que ele sofria de problemas de saúde. Ele tinha crise, caía e sempre batia a cabeça e desmaiava. Sempre era desse jeito, né? Mas a gente nunca pensava que um dia podia acontecer isso aqui. O coletivo foi submetido à perícia. O motorista, que preferiu não dar entrevista, foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. O condutor foi acompanhado por representantes do Sindicato dos Rodoviários. O motorista está muito abalado, nervoso muito grande. Não só ele, como também a cobradora. Também não era para menos, né? Ele estava parado no semáforo, aguardando o semáforo abrir. E quando o rapaz se encostou no carro, e logo em seguida, quando ele arrancou, ele caiu debaixo do carro. Infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu. Segundo as pessoas que moram próximas daqui, sempre ele dava crise epilética. E, infelizmente, aconteceu no momento onde o ônibus estava passando. Após realizar todos os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. É, pois é. Foi liberado já para a família, né? A fatalidade. O motorista trabalhando e ele também trabalhando. E ele era bastante conhecido. Todo dia ele estava lá. Quem passava ali já era uma figura conhecida. Ali naquele semáforo, ali nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Bem naquele acesso ali ao Parque do Bom Menino. Olha, minha gente, está imperdível. Imperdível mesmo. No Varejão do Sul, lá tem ofertas todo dia, não é? Confira. Toalha de banho, só R$ 9,99. Coxa de cama casal, R$ 14,99. É isso mesmo. Travesseira estampada, a partir de R$ 13,99. Capa para sofá, R$ 49,99. Cotinas a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, só R$ 29,99. E o mesquiteiro casal, R$ 19,99. Toda loja, senhora. Toda loja, minha gente. Toda loja em promoção. Vá lá e aproveite, porque lá é barato todo dia. Varejão do Sul, ali na Rua Grande, no Centro. É isso mesmo. Deu uma passada hoje lá. É barato segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim. A semana toda e muitas ofertas, novidades que você só encontra. E a senhora sai de lá nos panos, entendeu? É, com muitas ofertas e novidades que a senhora só encontra lá no Varejão do Sul. E olha, foi arrombada. Foi arrombada pela terceira vez. Só nas últimas semanas, mais uma daquelas lojas que fica ali na Avenida Marechal Castelo Branco. Ali virou território sem lei, terra de ninguém. São Francisco. Né? É. O repórter Eduardo Ariceira esteve lá no local. Os fritão arromba isso aí. Eles utilizam até pedra. Bate aí. Desloca a porta. E aí eles entram. Faz um salseiro dentro da loja das pessoas. Se bem que a maior parte dos comércios lá já fecharam. E as que tentam subsistir, sobreviver, vem agora essa dificuldade aí por causa dos arrombamentos. Entendeu? Virou uma Cracolândia. Aquela região ali que vai da Marechal Castelo Branco até a Colares Moreira, lá perto do Marcos Centro, é o que tem. Fritão, 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 fritão. E depois eles vão lá para a Zumbilândia, que é uma casa que tem lá na Rua 2 do São Francisco. E todos eles moram lá. A polícia, todo mundo sabe onde é. Na Zumbilândia. E passam a noite lá. Acompanhem. Tá na lente. O assalto aconteceu na madrugada desta terça-feira. Os bandidos chegaram e arrombaram uma das portas da frente. Segundo o funcionário da loja, que preferiu não se identificar, as câmeras de segurança captaram imagens da ação criminosa. Foram cerca de cinco bandidos. O assalto aconteceu por volta de quatro horas da manhã. Os criminosos já estavam de carro e levaram produtos da loja. Só nas duas últimas semanas, foi o terceiro assalto na loja. Nos últimos anos, foram dez vezes. Nas últimas duas semanas, já foram três vezes, tá? Sem contar no decorrer do ano, né? No decorrer do ano, foram mais de dez arrombamentos já. Então, aqui, o comércio do São Francisco tem sofrido esses arrombamentos constantes, tá? É algo que já fugiu do nosso controle. São muitos prejuízos. Os meliantes chegam aqui de cinco, seis pessoas. Essa última vez, agora, eles vieram até de carro, tá? A última vez, sobretaíram TVs, portáteis. São João Batista trabalha há quase 40 anos neste mesmo ponto, na Avenida Castelo Branco, bem próximo ao local do último assalto. Segundo o Chaveiro, é preciso que haja uma segurança mais efetiva na área. Iniciativa que deve partir também dos empresários para evitar crimes. Eles têm que botar a segurança dentro da loja. Só a polícia não pode resolver, não. Não adianta a polícia fazer a parte dela se outros não fazem, né? Então, eles é que têm que tomar providência e botar um segurança. É, em tese, ele não deixa de ter razão também, né? Mas ali, aquela região ali, da Marechal Castelo Branco, há muito tempo que o pessoal está reclamando disso aí. E aí, quando chega agora, antes eram só nos finais de semana, né? O feriado, etc. Agora, qualquer dia da semana, segunda-feira teve arrombamento. E já ontem, de novo, né? Uma loja ao lado da outra, bem vizinho. Uma loja ao lado da outra, infelizmente. São seis e vinte e sete. São seis e vinte e sete. Vamos dar um salve para o pessoal lá do Associação Carente, São Benedito, lá do bairro de Fátima. O pessoal está recebendo doações para o Natal Solidário, que acontece no próximo dia 16. Você pode doar alimentos não perecíveis, roupas usadas, bijuterias, móveis usados, enfim. Tudo isso vai ser convertido em cestas básicas para as pessoas carentes, assistida lá pela Associação Carente, São Benedito. Você pode entrar em contato com a Associação, fazer suas doações. É 32 51 70 70. Pode falar também com a Andrelina no 988 76 65 77. Também com o Serginho 982 8754 87. Um salve aí para o pessoal da Associação Carente, São Benedito, lá do bairro de Fátima. Um trabalho social de largo alcance que eles têm lá dentro da comunidade. Gente, vamos falar de saúde? É. É, não. Eu me preocupo sempre com a sua saúde, é claro. E quando eu falo em saúde, eu falo hipermeno. Hipermeno é mais saúde para o seu coração. Você está com colesterol alto, triglicerídeo nas alturas, tonturas, cânibra noturna, má circulação. Acompanhe esse recado. Gente, estamos chegando aqui na casa da Dona Sofia. Dona Sofia é mais uma cliente satisfeita do hipermeno. Vem com a gente. Dona Sofia, o que a senhora sentiu que a senhora disse que não aguentava antes? Muitas dores no corpo. E depois do hipermeno, eu tomei, graças a Deus, eu não sinto mais nada. Não podia lavar roupa, nem louça, nem limpar a casa. Era com desranho, não tinha coragem. Quando eu levantava de manhã, meu corpo era todo dolorido. E agora eu já levanto com disposição, faço tudo dentro de casa, roupa, louça. Graças a Deus, eu tomei do hipermeno. Agora eu sou outra pessoa. Está esperando o quê? Ligue agora e peça o seu. 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. Hipermeno, um show de saúde para a sua vida. É isso mesmo, gente. Olha, hipermeno, você já sabe, é mais saúde para o seu coração. Ligue 0800 270 1111. Não tem na farmácia, senhora. Não tem na farmácia, meu senhor. 0800 270 1111. É onde você vai pedir o seu hipermeno. E fale assim, eu assisti no Bandeira 2, hora S. Eu quero a promoção. Não, eu quero a promoção. É um direito seu. Exija, exija. Eu quero a promoção. 0800 270 1111. Receba na comodidade da sua casa, do seu lar. Aí sentado no seu sofá. Sem acréscimos, né? E sem frete, taxa adicional. Nada disso. Nada disso. Nada, nada, nada. 0800 270 1111. Ou então você pode ir aqui na Rua do Passeio. É, na loja de perimento também. Você pode adquirir lá. Na Rua do Passeio 125, Galeria Larravardier. Aqui no centro. Fácil localização. Então. Hipermeno, gente. Hipermeno, pessoas. É mais saúde para o seu coração. Isso mesmo. E olha, você lembra do caso da enfermeira Gisele? Aquela que atropelou os dois cães lá no Residencial Pinheiro. Viralizou na internet aquelas imagens. Olha lá, ó. Lá vem ela no carro. A enfermeira Gisele. Enfermeira Gisele. Isso aí ganhou repercussão com postagens feitas nas redes sociais pela Anitta Vai Malandra, Ludmila, aquela Luiz Amel. Um monte de gente aí. Um monte de famosos. Se posicionaram aí na internet depois que o vídeo viralizou. Não é? Isso aconteceu lá no Residencial Pinheiros. E agora saiu a decisão. O resultado. A dona Gisele foi multada em 20 mil reais pelo atropelamento dos dois cães lá no Residencial Pinheiro. Depois de audiência realizada no primeiro juizado criminal. O valor será destinado ao hospital veterinário da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA. A título de transação penal. Ela vai pagar também cinco salários mínimos. Falou que será revertido para uma instituição filantrópica. Na época das cenas, a motorista atropelou os cachorros. Elas se espalharam rapidamente. Muita gente, como eu já disse, pronunciou. Olha lá o bichinho doidinho de dor. Meu Deus. Exato. Viralizou e muita gente se posicionou. Inclusive famosos. Deixaram lá os seus comentários condenando a atitude dessa moça, da dona Gisele. Há a possibilidade de que agora, com a nova estrutura do Congresso Nacional, que se endureçam as penas. Há um projeto lá que prevê de 4 a 14 anos de prisão para esses crimes. Na reformulação da lei que pode ser votada agora no Congresso Nacional. A lei é muito branda. É muito branda. É muito branda nesses casos aí. E aí a dona Gisele vai pagar essa multa aí de 20 mil reais, que devem ser destinadas por uma boa causa. Lá para o hospital veterinário lá da UEMA. E depois mais 5 mil reais aí, que devem ser destinadas a uma entidade, uma instituição filantrópica. Também. Mas se a lei estivesse em vigor, era cadeia mesmo. Porque, olha, imagina, se atacar um animal, agredir um animal, como ela... Como ela não importa o motivo, não interessa o motivo, ninguém entra nesse mérito aí da questão. E acredito que com a pressão que tem hoje uma organização, inclusive com o apoio de ONGs, pode ser que agora, na nova estrutura do Congresso Nacional, se aprove esse projeto para endurecer essa lei de crimes ambientais. Não é só em casos de animais e crimes, agressão contra a natureza e por aí vai. São 6h33 agora, 6h33. E você vai ver ainda. A polícia divulgou o retrato falado. São dois indivíduos. Que seriam os executores do assassinato do prefeito Ivanildo Paiva, lá de Davinópolis. Um instante só. Eu volto já. Segue o Bandeira 2 ao vivo. Você pode continuar mandando a sua mensagem aí. 991-66-1463. É ficha. Vai lá, mande também. Pode ligar e falar na produção. 3214-3014. Vai no portal de notícias também, por que não? Em meia10.com.br. Isso. E sai de casa muito bem informado. Vai lá, mande um e-mail também. B2-SLZ. Arroba Sistema Difusora.com. E dê uma passadinha também lá no blog do Silvan Alves também. Não custa nada. Vai lá também. Dê um acesso lá. São 6h37 agora. 6h37. Viu, pessoal? Não perca a hora. Um abraço aqui ao jornalista Nonato Reis. Grande Nonato Reis. Que está lançando o romance A Saga de Amaralina. Que é um romance ambientado. A realidade do Rio Maracu, em Viana. Acontece agora. Dia 24. Próximo dia 24. 19 horas. Lá no Multicenter Sebrae. Na 12ª feira do Livro de São Luís. Valeu, Nonato Reis. Um salve, parceiro. E olha, uma adolescente foi apreendida. Depois de ter praticado um assalto. Olha, uma menina. Ela tem 16 anos, até bonita menina. Ela mandava, dizia para os parceiros, para os passas dela. Atira no motorista. Atira no motorista. Ele está falando muito. Ah. E aí eles pegaram, ó. Quando a polícia chegou, eles abandonaram ela. Largaram ela lá. E ela foi apreendida. Ela foi apreendida. Ela deve estar em casa. Porque sabe como é que é? É uma adolescente. Foi apreendida. Com as bolsas, aparelho de telefone celular, mochila. Que ela era quem fazia a recolha. Entendeu? Ela que fazia a recolha dentro do ônibus. Lá perto do residencial Nestor, na cidade de Olímpica. Ela foi encaminhada lá para a delegacia. Decop, o plantão central lá da Decop, lá da cidade operária. E ela foi reconhecida pela trocadora, o motorista. E também pelos passageiros. Acompanhe. Está na lente. Plantão central da Decop, delegacia especial da cidade operária. Caso de assalto a ônibus da linha ali do residencial Nestor. O ônibus foi assaltado por pelo menos 4 ou 5 indivíduos. E dentre eles, essa adolescente. A adolescente está aí na delegacia. Ela foi deixada para trás pelos parceiros. Ela tem só 16 anos. E aí, com ela, o pessoal acabou apreendendo aí uma... Com ela, o pessoal acabou apreendendo aí várias mochilas, vários objetos. Que foram encontrados aí em poder da adolescente. Esses objetos aí que, inclusive, seriam dos passageiros. Alguns dos passageiros vieram aqui até a delegacia. O motorista trocou... O motorista trocador é muito... Muito nervosos, não é? Pela situação em que eles passaram. Porque, além de terem sido assaltados, eles foram espancados. O motorista apanhou bastante, não é? Enquanto que a adolescente gritava... Gritava para os parceiros que eram para atirar no motorista. A princípio, no... No primeiro momento, ela não tem... Não tem passagens, não é? Mas é possível de que, como aparece uma mulher em vários assaltos, Aí, nessa região aqui, é possível de que ela possa ter participação, Só que nunca tinha sido presa. Algumas das pessoas que foram assaltadas, né? Já procuraram a delegacia. Já tem algumas dessas vítimas aqui que vieram justamente para tentar recuperar objetos, Como, por exemplo, aparelho de telefone celular. E algumas bolsas, dessas bolsas que foram recuperadas em poder aí da... Em poder da adolescente. É claro que ela não quis declinar os nomes dos indivíduos que estavam com ela, E eles acabaram dando uma de crocodilo. Na hora que o bicho pegou, quando eles viram que poderiam ser presos, Eles acabaram largando ela, deixando ela para trás, Inclusive com os objetos roubados, e acabaram fugindo. E aí, como ela é adolescente, o delegado vai aplicar aquilo que é previsto, Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fazer o procedimento e mandar encaminhar a adolescente lá para o Juizado da Infância e da Juventude. É, pois é. E há informações de que... Não sabe se é essa mesma menina aí, mas tem uma mulher que aparece direto em vários assaltos aí. Isso era uma cachopa de ladrão. Cinco! O motorista, esse motorista, esse homem, coitado. O que ele apanhou, eles deram muito no motorista. Uma covardia. O turista não reagiu nem nada, é só para dizer que ele é doidão, é diabão. Aí pega e surra no motorista, espancou o motorista. Está me olhando, doido! E espancaram o motorista lá. E ela dizia, não, não bate nele não, mata logo. Atira logo nele. Essa meninazinha aí, essa garota aí, uma menina até bonita. Pai dele, a mãe dela estava lá. Coitado dos pais, né? Não, foram lá para a delegacia ainda, passou o vexame lá. E ela, nem tu iu iu. O pai dela, a mãe dela lá sofrendo. E ela, nem tu iu iu. Coisa mais natural do mundo. Você, eu sou polícia, o senhor pode me dizer que hora eu vou me embora, eu vou ser liberado? A sorte dela é que a polícia chegou logo lá na hora. Porque se os passageiros pegam ela aí, essa boniteza dela ia ficar parecendo o cocunda de Notre Dame. Tanta taca que eles iu dar, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui meus amigos. Olha aqui meus amigos. Olha, nós estamos no meio de combate ao câncer de próstata. Preste muito bem atenção. É isso mesmo. Olha, eu quero fazer um balanço aqui, né? Exatamente, isso. Quando você faz exame de próstata, você gasta apenas alguns minutos da sua vida, não é não? E não tem essa de preconceito não, viu senhor? Todo homem no mundo inteiro deve sim fazer, entendeu? Esse é o primeiro lado da balança. O outro lado, o segundo, é uma carta escrita por um homem de 48 anos. Eu vou ler só um trecho dessa carta aqui, porque é uma carta enorme, grande, gigante. Hoje passa um filme na cabeça. Me vejo aqui nos últimos dias da minha vida. Odiado de pessoas que me amam. Todas querendo que eu não parta. Mas é tarde demais. Esse trecho da carta é comovente. E aí segue, eu não vou ler mais os outros parágrafos, senão dá até vontade de chorar. Olha, minha esposa de apenas 36 anos chora muito. Mas sei que ela vai ter que reconstruir a vida com outra pessoa. Aquele amor eterno, aquela jura de amor, não é? Não vai acontecer por culpa minha. Segue ele dizendo na carta, isso ele escrevendo. Minha filha está grávida de gêmeo. Mas nem vou poder conhecer, né? Meu filho mais novo, vai se formar no meio do ano que vem. E eu não posso nem estar na festa, provavelmente. Nem daqui a três meses, no próximo Natal. Quanta vida eu joguei fora. Logo eu, que sonhava ser um cinquentão bonitão, com muita saúde. Gente, essa carta é comovente, é longa. Guarda aí, o resto da carta aí, guarda aí. Guarda aí. A carta é longa, é comovente. Mas olha, quanta diferença faz essa balança, né? Porém, eu quero dizer que o câncer de próstata tem cura. Em quase 100% dos casos. Se ele for identificado logo, no início da doença. Mas o exame é que tem que ser feito, né? Todo ano. Põe isso na sua mente, que você vai identificar só fazendo o exame, né? De próstata, está todo ano. E vá para a clínica da família, lá é um excelente serviço de urologia. Por um preço que cabe no seu bolso, é um preço acessível, não é? É. Convença o seu pai, o seu irmão, o tio, o amigo. Vamos entrar todo mundo nessa campanha. Conte essa história para uma pessoa que você conhece, não é? Saudade de não entrar ninguém de volta, não, viu, gente? É, isso mesmo. Anote os endereços aí da clínica da família. Clínica da família na Guajajaras, ali em frente a Pneu Aço. Na Deodoro, ao lado do Liceu, no Turu, próxima saída do Parque Vitória. Os telefones aí, anote esse telefone. Põe na porta da sua geladeira. 3894122. E o WhatsApp da clínica da família, 988787885. Clínica da família. Cuidando da sua saúde e da sua família também. É isso mesmo, viu, gente? É. Que história comovente é essa daí. E olha, o policial foi baleado no assalto à clínica lá do bairro de Fátima. Olha lá, os pacientes aguardando a hora de... É, 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 por ordem de chegada. É, por ordem de chegada. Chegou um, entrou ali. Já vai entrar lá. Chegou outra senhora lá, tá entrando. O policial tá ali. Não vou identificar. O policial... O policial tá lá na folga lá também. Ia fazer um... Uma consulta. Já, já eles vão entrando. Olha lá, já vem atirando, ó. Olha lá o outro também, ó. Que arma em punho. Meu Deus do céu. Estava no meio dos pacientes. Olha lá, ó. Olha o cara com a arma. Não corre ninguém! Ô, coitada daquela senhora ali. A senhora não sabe pra onde corre, né? Porque tem um ladrão lá na entrada. E tem outro pra cá. Ela ficou no meio do fogo cruzado. Sem saber pra onde ir. Que tristeza. Lá vai ele de novo, ó. O gabiruzão. Aí pegou já o celular da outra moça ali. O passa dele já tá lá na entrada, lá, ó. E um tiro aí, desse tiro que ele deu, atingiu... O policial tá desarmado, né? Até melhor ele tá desarmado, porque... Podia reagir aí. Esse cara podia matar alguém. É não? Agora que as pessoas vão voltando, ó. Passando mal. Olha lá o outro também com a bolsa. Coitado. Pescaram a bolsa dele toda. Ele corre de novo com medo, ó. Quando alguém disse assim, lá vem ele de novo. Aí as pessoas começam a correr. Meu Deus, é muito triste. Ó. Levaram tudo das pessoas aí nessa clínica. A clínica fica ali no... No... No bairro de Fátima. Se você fez reconhecimento desses ladrões aí... Bota aí, Drico. Diz que denúncia aí pra as pessoas denunciarem esses ladrões aí. E pode... O policial foi baleado lá no... No pé. E levou um tiro de raspão também no joelho. Isso porque eles não tiveram a certeza que ele era a polícia. Aquele que entrou, foi lá pra onde o polícia. Disse assim, tu tá com cara de polícia. Tu é polícia! Cadê tu? Eita! Ainda bem que ele tá sem a... Né não? É... Altamente. Ó lá. Diz que denúncia aí. Manda o WhatsApp. 992-248-660. Ajuda a pegar esses caras aí, senhor. 3-2-2-3-5-8-0-0. Sigilo da fonte. Anonimato garantido. Entendeu? 0-3-3-3-3-3-3-5-8-0-0. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ajuda a pegar esses caras aí. Eu vi o pânico da senhora. Não, rapaz. Olha ele aí, ó. Esse aí. Tá com uma pistola que é uma bruta. E o outro vai entrar já com a pistola em punho. Aí ele saca da arma dele também. Dizendo que não corre ninguém. Como é que as pessoas vão correr do... Disfarçando ali. Olha o celularzão dele lá varado. Olha aí, ó. Olha aí. Já sacou da arma também, ó. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Que coisa, meu Deus. Nossa senhora. Então ajuda aí. Ó senhora. Essa moça aí que eu falo, ó. Que ela vai pra lá, tem ladrão. Ela corre pra cá, tem ladrão também, ó. E aí senhora, passando por trás da cadeira aqui. Ajuda aí. Ajuda aí, pessoa. Ajuda aí. Pois é. Nota mesmo. Não tem aqueles que eu mostrei no condomínio aí? Lá do Arasagi? Já sei de onde eles são. Eles são lá do Becmao, Walter Wanderlei. Eles são lá do Becmao, viu, Walter Wanderlei? Tá chegando aí pra você. Pra pegar. Que de doido. E a mulher também tá envolvida com eles. Entrava na portaria dos condomínios aí. Se passando com um funcionário pra roubar as pessoas. Assaltar as pessoas. E você vai ver ainda, na Baixada Maranhense, a polícia procura os detentos que fugiram lá da unidade de presos de justiça lá de Cururupu. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. É o Bandeira 2 que você tá acompanhando ao vivo. A Andréia e o Andrei, o filhinho dela de 5 anos, lá no residencial do Signos. Ali na cidade operária. Bom dia, bom dia. E amanhã, não é? O feriado, as vésperas do feriado. Amanhã tem o Arrocha Maranhão. Um salve aí pro Rafael, o pessoal. Último lote da Arrocha Maranhão. Lá no Novo Som Brasil. Antigo forró do Arlindo ali no Aterro do Bacanga. Já Depires, ex-Aza Livre, Rodrigo Alves, bandas, é Suíte 14. E muitas atrações. E já vem aí, o pessoal já tá trabalhando aí no aniversário. É do Bar da Querida também, que já é o próximo evento. São 6h53. E a polícia está à procura dos detentos que conseguiram escapar lá da unidade prisional, lá em Cururupu. A fuga ocorreu na madrugada de ontem. Esse aí é um dos foragidos aí. Fizeram um buraco na laje, né, de uma das selas. E chegaram ao telhado. Logo depois, conseguiram pular o muro do local. Meu Deus, não tinha ninguém lá nesse presídio, não, pra vigiar esse negócio. Que é isso, rapaz? De acordo com as informações do delegado Diego, que é o titular lá de Cururupu, já foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da fuga. Estão sendo feitas buscas, né? Ainda, segundo o delegado, serão transferidos cerca de 20 presos, lá para a unidade prisional lá de Piena. Nossa, lá em Piena está cheio. E isso para evitar que a questão da superlotação, né? Lá em Cururupu também está cheio lá. Por isso que a superlotação pode ter sido uma das causas aí dessa fuga aí. Ninguém foi preso aí. Ainda não conseguiram recapturar os fugitivos. São seis que acabaram conseguindo escapar lá na região. Já era um buraco na cela, chegaram na laje, curaram a laje. Já era um tatu, como eles chamam. Já era um tatu invasado. Já era um pinote. Lá da unidade. Essas unidades são novas, reconstruídas agora. Esse bloquete lá não é concreto, não? Essas lajes lá desse presídio, não? Não tem que ver isso aí, viu, Sr. Murilo Andrade? Vem saber da empresa que fez esse negócio aí, que deve ser de biscoito? Cara, fura e vaza do outro lado? Não. E depois que pulou, foi lá para o telhado e ninguém viu os caras correndo, pulando muro? O que é isso? Então, ela está sendo aberto. Foi aberto um procedimento para apurar. Lá, esse também. E os policiais da Superintendência Estadual de Repressão e Combate ao Narcotráfico lá de Timão prenderam mais dois envolvidos lá com tráfico de drogas. O Sr. Raimundo Carlos Costa, já é o senhor, e a Dona Fabiana Macedo Máximo. Eles foram encontrados com porções medianas de crack. Grande quantidade de dinheiro, olha lá. Isso é só do movimento. E além do material utilizado para embalar, endolar, as prisões ocorreram em cumprimento do mandato de busca e apreensão expedido durante a operação nacional. Isso aí foi uma operação realizada em todo o Brasil. Anjos da Lei, que visa o combate ao tráfico de drogas nas imediações dos colégios, das escolas. Após a prisão, o casal foi levado para a sede da Senac, lá de Timão. E depois encaminhados para o presídio Jorge Vieira, que é a unidade prisional, lá de Timão. Entendeu? O senhor, rapaz, o senhor é uma senhora comercializando drogas na proximidade da escola. O que é um perigo. E a quantidade de dinheiro lá, né? Pra você ter uma ideia. E olha, uma moto foi roubada lá do bairro São Francisco. E até agora não se tem notícia. Essa moto aí. O moço está oferecendo uma recompensa aí. Quem tiver qualquer informação, pode ligar aí nesse telefone. Está aparecendo aí no seu vídeo. É o Edilson. Entendeu? Se a moto foi furtada no estacionamento da farmácia... Ah! Eles botam uma chave mestra aí. Chega, liga a moto e vai embora. O cara pensa que é até o dono que está levando. Entendeu? Exatamente. E se tiver informação... Ou então liga para o disco de denúncia também. Se tiver informação, é melhor. 32235800. Ou manda o WhatsApp do disco de denúncia. Entendeu? Isso, exatamente. Bota aí, porque aí é melhor com a polícia ir lá para resolver. 992-248660. E 32235800. 0300-303-5800. Uma vez um promotor que me denunciou, porque eu botei o telefone do cara. O cara acertou lá que achou a coisa dele que tinha sido roubada. Era um carro. E aí ele foi lá e sapecou o ladrão, o cara que tinha sido acusado de derrubar. Aí o promotor me denunciou por causa desse negócio aí. Porque eu que fui culpado. Que mete. Então é melhor botar o cara da polícia mesmo. O disco de denúncia. Você liga lá para o disco de denúncia. Para a polícia mesmo tomar conta. Para depois eu sobrar, porque eu digo que foi o Direiro que falou. São 6h57, 6h58 já. 6h58. É, não. Pois é. Tem isso aí. Depois dá salve para mim. Felipe. Um salve para você, Felipe. Lá no Anjo da Guarda, dentro dos carrinhos. Está já circulando. Circulando. Na área Itaquibacanga. Também o Guto, na da van. Lá para Bequimão, Périmirim. E Alcântara. Também já foi, já partiu. Meia hora atrás ele partiu já. Levando os passageiros também. É, é. Ingrid. Ingrid. Solta o som, Ingrid. Jean, lá do... E Jefferson, lá do Angelim. Também. Tá. Um abraço aí. Um abraço aí para vocês. O Carleto. Está lá no... Lá do Bequimão também. A gente não sabe. Manda esse vídeo aí, viu, Carleto. Está dizendo aí do... Do assalto aí. Manda aí que eu boto a imagem aqui para... Para ver se encontra aí esses assaltantes aí. Tá. E cuidado. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Vocês tem que tomar muito cuidado. Que esse período é um período crítico. Que esses caras estão doidos para arrumar dinheiro. Fique esperto. Fique esperto. Vem aí o... Bom dia, Maranhão. Valeu, pessoal. Obrigado. Hashtag partiu. Fui.